Vem chegando, recordar a viver, canta, canta Barroca, é muita habilidade meu povo, tá certo sim? Recordar a viver, diretamente na Armada de São Paulo, terra e sete convecções, a moda de grife que veste sambista. Primeiramente, é uma honra já que estamos aqui no ensaio do Barroca, eu vou estar falando com a nossa passista Jaque, e vai falar um pouquinho mais sobre a preparação e como vem o Barroca 2018. Como que é a sua preparação de passista rumo ao Carnaval 2018? Olha, a preparação está bem intensa, é muita academia, é malhar bastante as meninas também, e sempre disponibilizar o tempo para a escola, comparecer nos ensaios, agora o ensaio técnico de ensaios na escola também, que é muito importante, né? E é pauleira, é muita força de vontade, abdicar de muita coisa para estar junto com a escola. Tem algum ritual que você faz, antes de ensaio ou desfile, que você possa estar contando para os nossos leitores? Sim, sempre o famoso pezinho direito, né? Sempre uma oração também antes de entrar na avenida, para que dê tudo certo. Você pode deixar um recado para a comunidade da Barroca, que esse ano com o tema Carnaval, o Carnaval é do Barroca? Sim, o tema é totalmente favorecido, né? Porque falar de Carnaval também fala do Barroca, que é uma escola que está há mais de 45 anos aí no Carnaval, né? Então, a mensagem a toda a comunidade é que venha com toda a força, que cada um dê o seu melhor na avenida, que vá com força, que vá com garra, que se entregue mesmo no desfile, para que dê tudo certo. Falei direto da faculdade do samba. Recordar e ver, diretamente do Carnaval de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua. Falei direto da faculdade do Carnaval de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua.